Eu Amava De cabaré, de lua e flor Eu sonhava com uma feia na vitrine Como carta que se assinava Eu amava como amava Eu sonhava um sonhador Sem saber porquê Eu amava ver No coração A certeza ventilada de poesia De que o dia amanhece, não Eu amava como amava um pescador Que se encanta mais com a rede Que com o mar Eu amava como jamais poderíamos Se soubesse como te ouvar Eu amava com a rede Eu amava com a rede Eu amava como amava algum cantor De qualquer clichê, de calabaré, de lua e flor Eu sonhava como a feia na vitrine Como carta que se assina em vão Eu amava como amava um pescador Que se encanta mais com a rede que com o mar Eu amava como jamais poderia Se soubesse como te contar Eu amava como amava um pescador Que se encanta mais com a rede que com o mar Eu amava como jamais poderia Se soubesse como te contar Eu amava como amava um pescador Eu amava como amava um pescador Asamben Eu amava como cascador